Cartilhas digitais e interativas para educação ambiental é um dos destaques dessa edição do Informa Prefes. Para saber mais, fique com a gente até o final. Você já passou pela Praça Fioravante Filtrim, do bairro Nova São Pedro II? Ela foi revitalizada pela Prefeitura e está linda, com pintura novinha. No local, também foram feitos alguns reparos no piso e os moradores da região colaboraram com desenhos artísticos, um varal de cataventos coloridos e também bonecas de tecido. Essa parceria entre a comunidade local e a Prefeitura foi aprovada por quem frequenta o espaço. Essa praça aqui, se for dar nota, tem que dar mil, mas é dez, porque é muito, né? Mas ela ficou maravilhosa, a gente cuida bem aqui, a pintar agora, sabe? E aqui é onde a gente faz nossa ginástica, eu, a mulher, os vizinhos aí. Então, eu encontrei com a Sônia e aí a Sônia me falou, falei, não, vamos, a minha filha faz aula de desenho, a gente pode incrementar em cima disso, pode ficar bonito, pode não ficar tão lindo, mas pelo menos uma mudança, é legal pra você ver uma mudança assim, olhar, né? Então, ela falou, ah, então tá bom, você vai, falei, vou, eu levo minha neta, você leva a sua, que a Sônia também gosta de desenho. Então, as duas vão combinar bem na parte de fazer os desenhos e pintar. Tem Calçada Nova chegando às diferentes regiões da cidade. A Prefeitura já começou a executar os serviços do programa Calçada Nova, que vai construir mais de 15 mil metros quadrados de calçadas em imóveis públicos do município. Nos bairros Nova São Pedro I, Floresta Escura e Colinas, os trabalhos estão em ritmo intenso para melhorar a infraestrutura das vias para os pedestres. E vem muito mais por aí. E olha só que legal, a Coordenadoria de Meio Ambiente lançou neste mês duas cartilhas digitais e interativas para educação ambiental. A primeira é o Mapa dos Resíduos, que trata o descarte correto dos resíduos gerados pelos moradores no município. A segunda é a Rota das Aves, que traz informações sobre as aves que ficam na região do lago do bairro Novo Horizonte. Dá até para ter acesso ao Canto dos Pássaros via QR Code. Veja só o que o Coordenador de Meio Ambiente nos falou. Sabemos da urgência de cuidarmos do nosso planeta. E quando se trata de meio ambiente, o resultado não é da noite para o dia. Por isso, faz parte do nosso desafio a elaboração de cartilhas com linguagem acessível, fácil circulação e experiências interativas como produto de edocomunicação. Essa edição do Informa Prefis fica por aqui. Veja outras notícias no site da Prefeitura e nas mídias sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho